Oi gente linda, maravilhosos, como é que estamos? Espero que ótimo, que o fim de semana tenha sido genial como vocês. Como viram na capa, temos aqui top 5 que eu quero passar hoje para todos vós. Algum tempo atrás, não sei se irão recordar-se, eu falei da importância da leitura e acima de tudo da importância de incluir na leitura livros de desenvolvimento pessoal. São esse tipo de livros que eu trago hoje para vocês, mas antes de passarmos à escolha que eu fiz, devo acrescentar o seguinte. Foi muito difícil para mim escolher 5, não vou dizer-vos que é top 5, vou dizer-vos que são 5 livros que são fundamentais para qualquer pessoa que quer passar de um patamar para o outro, que quer compreender-se melhor, que quer ter resultados diferentes na vida, que quer estar numa dinâmica de progresso continuado. Falaremos então a um, qual o valor desse livro, o que é que pode fazer na vossa vida, porque o intuito aqui não é que você receba uma mensagem, sim, ler é interessante, não. É muito mais além o intuito aqui a dizer o que livros desta natureza fazem com as vossas vidas, se vocês escolherem naturalmente agregar este tipo de leitura ao vosso cotidiano. Não podemos, portanto, começar a falar dos livros sem dar-vos uma introdução sobre a vossa história e a vossa vida. Muitas pessoas por vezes perguntam-se, o que é que sucede? Meu amigo sobe na vida, este tem sorte, aquele isto, aquele outro, e comigo nada sucede, nunca melhoro as situações, ou tenho muito azar, ou etc. Nós temos que ter uma consciência bastante relevante, que é, enquanto estamos numa determinada situação, se você está com problemas, se você está com problemas complexos, nós nunca conseguiríamos passar para outra fase, se estamos a vibrar na mesma fase de onde esses problemas foram realmente criados. E o que é que a maioria das pessoas faz é passar uma vida, um dia-a-dia, sempre a considerar que não está a crescer, que não está a progredir, não está a chegar onde gostaria de chegar, mas a não sair a nível de propósitos, de hábitos, para outras direções, que é aí que ganha o power, que é aí que ganha a força, como vamos ver nos livros. O que é que nós gostaríamos de ter na vida? E está tudo bem, atenção, vocês que nos ouvem, está tudo bem, nós errarmos. Há uma frase que diz, errar é humano. Como diz a grandiosa Leila Navarro, uma formadora de Topham, que eu já tive o privilégio de assistir a várias formações, ela contradiz essa possibilidade, ela diz, errar não é humano, é acertar é que é humano. Mas nós temos que escolher caminhos para podermos acertar. Agora, quando erramos, e todos erramos, quem nunca, hashtag, todos erramos, todos acabamos de fazer escolhas que não eram as adequadas, todos nos equivocamos, temos que abraçar esse momento, não como um momento de frustração, mas um momento de aprendizagem. O que é que eu posso aprender com isto? Eu considero que em cada momento de erro, aliás, eu faço isto há muitos anos, em cada erro na minha vida, eu agradeço a Deus, é a primeira coisa que faço. Para quem tem fé, saibam, o meu momento primeiro é agradecer, porque eu tenho a certeza que Deus me deu a inteligência suficiente para eu interpretar o momento, para eu distrair desse momento aprendizagem, e aí eu costumo dizer, a próxima situação equivalente, a próxima situação como esta, vai ser seguramente muito melhor. E tem sido assim ao longo dos tempos. O que eu preciso de vos passar nesta introdução inicial é assim, os porquês da vida são fundamentais. Porquê que você vai decidir se tem 30, 40, 50, 60 anos, nunca escolheu ler Desenvolvimento Pessoal, o que é que vai escolher? Porquê? Faz todo o sentido. Se faz sentir, faz sentido. Porque estes livros vão agregar muito, por demais, ao vosso dia-a-dia, porque você começa a olhar as coisas de outra forma. O nosso olhar é fundamental. O nosso olhar é fundamental. E nós, mesmo sendo a mesma pessoa, temos olhares diferentes. Vou-vos dar um pequeno exemplo. Eu agora estou a fazer um curso de pintura. Acreditam que eu vou na rua, eu vejo uma florinha, o meu olhar, com o conhecimento que o curso de pintura me está a entregar, o meu olhar para a mesma florinha que eu toda a vida vi, é diferente, completamente diferente. Eu vejo já as pétalas de outra forma, vejo as tonalidades de outra forma e tenho 53 anos. Portanto, em relação aos livros de desenvolvimento pessoal, acontece o mesmo. Cada livro agrega-nos tanto que o nosso olhar muda, o nosso olhar está em constante mudança, quando nós decidimos ser progresso na vida. Escolhi estes 5. Se gostarem, deixem aí e digam quais dos 5 vocês gostariam de começar a leitura, o vosso processo aqui na área de desenvolvimento pessoal. E vamos falar de cada um deles e porque é que eu escolhi estes 5 livros. Está bom? Vara daí! Vamos começar do primeiro ao quinto livro. E no final vou-vos deixar algo muito especial para a vossa transformação de vida. Portanto, vale a pena assistirem e depois verem a parte final. Estamos aqui, sim, para boa emoção, para criar boa emoção e a parte final que vos vou deixar é fundamental. Este livro já tem mais de 15 milhões de livros vendidos pelo mundo. Já transformou muitas vidas. Seguramente que sim. É considerado o clássico dos clássicos no que toca a desenvolvimento pessoal. E faz tudo sentido. Se vocês optarem por este livro, vão ter uma abertura da vossa visão, um enriquecimento que vocês vão olhar para trás e vão dizer quem era eu e quem sou eu agora. De que livro é que estamos falando? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Vou deixar aqui de Dale Carnegie. Tomem nota, Dale Carnegie, se os seus livros são fabulosos. Ou entrar numa livraria para comprar um livro. Se você se deparar com vários livros de Dale Carnegie, Saiba, aí há poder, aí há qualidade, aí há conteúdo de valor. É um livro fascinante em que realmente o autor percebeu desde cedo que o sucesso das pessoas não advém do seu conhecimento profissional, etc. Que o impacto que as pessoas têm na vida, no seu resultado, no seu sucesso, advém da forma como elas sabem lidar com os outros, da forma como elas sabem comunicar com as pessoas, da forma que elas expressam as suas ideias. E também ele transmite muito sobre assumir a liderança e entusiasmar outras pessoas para que elas também façam processo de progresso. Este livro é fundamental, é um pilar. Porque se isto realmente é assim e de facto é, a forma como as pessoas comunicam, a capacidade de comunicar, a capacidade de comunicar de uma forma eficaz, de interagir é tão poderosa, naturalmente tinha que ser o primeiro livro que nós íamos sugerir para toda a nossa família aqui no canal, não é? A título de curiosidade, este livro está traduzido em 47 línguas, imaginem. Foi publicado em 1937, mas é um clássico dos clássicos sempre atual, porque realmente o que ali é passado faz-nos mudar a mente, faz-nos começar a querer ter intervenções daquela forma para que o nosso dia-a-dia, o nosso sucesso possa estar cada vez mais próximo de nós. Sem dúvida, quando eu iniciei a pesquisa, este teria que ser o primeiro. Ainda a propósito deste nosso top do top do top, vocês seguramente muitos já ouviram, eu não preciso que os outros gostem de mim. Eu não preciso que os outros gostem de mim. Sim, quem quer ser bem-sucedido não vai proferir essa afirmação. E quem a profer, profer da boca para fora. Porque bem no íntimo, todos nós psicologicamente temos a mesma plasticina, como eu digo. E aqui este livro nos ensina a que as pessoas realmente gostem de nós. Como fazer com que as pessoas gostem de nós. Isso vai contribuir não só para o nosso dia-a-dia, como para os resultados que nós pretendemos a nível do negócio, qualquer nível. Portanto, sim ou sim, este livro está no topo por muitas razões. E é o primeiro que eu deixo aqui para vocês. Vamos ao segundo? Bora! O segundo que vamos passar é também imperdível. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É de um autor do topo, mais um que na livraria seguramente traz de bom conteúdo, se vocês verem. E é um livro de Stephen R. Coven. Como vocês veem pelo livro, ele fala dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Nós, muitas vezes, não temos prioridade em criar hábitos na nossa vida, mas os hábitos que criamos no nosso dia-a-dia fazem toda a diferença para aquilo que vamos construir, para aquilo que serão o resultado da nossa dinâmica diária. Este livro é impecável para nós percebermos os 7 hábitos que fazem a grande diferença. Se vocês lerem o primeiro e lerem este, depois vocês vão começar já a querer tomar nota num cadernito e dizer Não admira que eu, todo este tempo, tenha tentado X ou Y de situação e não esteja a funcionar. Estou muito aqui direcionada para vos orientar esta leitura, para que vocês se sintam confortáveis e, acima de tudo, para que vocês possam ter progresso, realização a nível de resultado financeiro, a nível das vossas conquistas de trabalho, etc. Este autor acredita que o sucesso e o fracasso dependem destes 7 hábitos. Seja você bem-sucedido ou fracassado, mediante a sua vida se implementa ou não estes 7 hábitos. Então, é uma chave valiosa. Precisamos de ler, precisamos de saber e depois vamos escolher se eu quero ou não implementar. Mas, seguramente, se os implementarmos, vai fazer também uma grande diferença naquilo que pretendemos na vida. O que ele acredita e o que eu também acredito é que estes 7 hábitos fazem total diferença. Ele fala-nos sobre a felicidade duradoura. Todos sabemos que a felicidade é um estado e que, realmente, ninguém é feliz a vida toda, mas há a possibilidade de criarmos, espelharmos para a felicidade duradoura e não para eventos pontuais de felicidade. É isso que também vem nos ajudar e que eu acredito que vocês vão valorizar, tomando conhecimento e consciência de tudo o que nos passa a ele nesta obra. Ele não nos fala apenas dos 7 hábitos para pessoas eficazes. Ele traz até nós consciência daquilo que nos está a prejudicar para que nós possamos avançar, progredir e consciência, como nós sempre dizemos, é poder. Este livro é incrível. Só vos posso reforçar isto a todo momento. O que este autor passa é o que muitos passam também, que o sucesso tem mais probabilidade de acontecer e se fortalecer, quando há um equilíbrio a nível pessoal, a nível profissional, e ele passa-nos técnicas para que possamos encarreirar nessa dinâmica, de termos aquele equilíbrio do sucesso em várias vertentes. Isto é fascinante, poder ter acesso a conhecimento que nos faz, seguramente, se nunca pensamos nisso antes, refletir, pensar, tomar novas escolhas, novas decisões, seguramente vai ajudar todos os que se direm ler, como, de resto, têm ajudado milhares de pessoas em redor do mundo ao longo de anos. Vamos ao próximo livro? Bora ao terceiro. Cada obra, um fascínio absoluto. E falando da próxima, vamos aqui a uma história que não é um romance, mas quase podia ser. É uma história real de Anthony Robbins. Anthony Robbins realmente é um multimilionário, é um homem que motiva pessoas pelo mundo inteiro, tem caixas de topo e que realmente veio bem lá de baixo. Seguramente de tão baixo quanto muitos dos que nos assistem, estão baixo no sentido de poucos recursos, etc. Hoje em dia é conceituado no mundo inteiro e ele, ao sobrevoar uma cidade de helicóptero, deparou-se com um lugar lá embaixo, uma cidade imensamente movimentada, e depara-se lá embaixo um prédio que ele trabalhava fazendo limpeza para sustentar a mãe com muita dificuldade, há muitos anos atrás. Daí nasce a vontade dele escrever o livro Desperte o Gigante que há em si, onde ele não só conta a sua história, ele diz-nos, abre o livro de como fazer, de que forma fazer para sair de um estado para o outro, onde hoje realmente ele tem uma vida fantástica, é realizado profissionalmente, multimilionário, reconhecido no mundo inteiro. Ele olhou do helicóptero para a cidade e pensou que foi dali, que há muitos anos era ali a sua origem. Ele teve vontade de pegar nesse material e escrever. Ele passa neste livro, como o próprio título que ele deu ao livro, Desperte o Gigante que há em si, ele passa no livro a consciência de que forma, acima de tudo de que forma, fazer para que nós possamos tomar consciência do gigante, todos nós temos, da capacidade que pode existir, com esse gigante dentro de nós, fazermos transformações, de irmos além. E mais adiante, no final do livro, ele passa-nos, inclusivamente, um passo a passo do que fazer, é verdadeiramente interessante. Portanto, é um livro um pouco mais extenso, mas que fará a diferença. Quem gosta de ouvir histórias de sucesso como eu, vai gostar deste livro. Uma história que é real, de alguém que há alguns anos atrás não tinha nada, era da limpeza que obtinha o resultado e que hoje é multimilionário e mais do que isso. Não é só o dinheiro que ele tem, ele tem reconhecimento a nível mundial, inclusivamente, a admiração que eu tenho por este homem. Alguns anos atrás, eu liderava um trabalho internacional e cheguei a contactá-lo para fazer um evento em Portugal, para que ele pudesse dar uma palestra e somar muito à vida das pessoas que estavam connosco. Só por aqui vocês já veem como eu considero esta pessoa de valor. Tudo aquilo que entrega muito valor aos outros, é valiosíssimo. Concordam? Bora ao próximo livro então. Bem, agora falamos de Daniel Goleman. Há muitos autores que são fascinantes. Ele tem um livro que fala-nos de inteligência emocional e eu considero que podermos ler um livro que nos dá consciência, o conhecimento, que é a diferença de atuarmos com a nossa inteligência emocional, pode ser muito especial para, a partir daí, podermos ter uma postura diferente, reagirmos de formas diferentes, connosco e com o mundo. Sim, porque a pessoa mais difícil de lidarmos é com nós próprios. E quando nós começamos a aprender a lidar connosco, a nos liderar a nós próprios, é sempre bem mais fácil viver, compreender, interpretar o mundo em nosso redor. Portanto, este livro é uma das nossas sugestões também para vocês. O livro ensina-nos de que forma vamos interagir, trazer a inteligência à emoção, para que o equilíbrio aconteça. Realmente, nem sempre é fácil. Confesso que, quando somos muito emocionais, não é fácil, mas com a ausência de conhecimento, é bem mais difícil. Conhecer esta vertente, para gerarmos este equilíbrio, vai seguramente ser de grande valor para a nossa história, para o que pretendemos fazer. O que ele tenta nos transmitir com o seu conhecimento é que as nossas emoções, quando geridas com sabedoria, realmente podem ser favoráveis, altamente favoráveis, mais produtivas, etc. Esta é a sugestão do livro de Daniel Goleman. Vamos agora ao quinto. O quinto escolhi, de James Allen, Tu és o que pensas. Poderia ter escolhido muitos outros, mas acho que muitas pessoas têm dificuldade em encarar esta grande realidade que já está comprovada. Este livro vai fazer a diferença das pessoas tomarem consciência de que aquilo que pensamos tem uma interferência crucial em tudo o que somos. Portanto, Tu és o que pensas é um livro que eu considero importante para a consciência e que da consciência vem esse tal de poder tão amplamente falado aqui quando temos momentos de vídeo de desenvolvimento pessoal. E neste livro diz-nos precisamente isto. Tu não atrais aquilo que queres, atrais aquilo que tu és. Já falei várias vezes aqui no canal da importância dos porquês. Possamos fazer muitas vezes a questão porquê faço, porquê quero, porquê isto, porquê aquilo. Porque a importância desse questionamento constante vai nos trazer que seguramente busquem por respostas. Se usarmos de sabedoria vai nos trazer respostas que vão cimentar cada vez mais os pilhares que nos dão aquela robustez para no dia a dia tudo ser cada vez mais tranquilo e cada momento não tão facilitador, que eu não gosto de usar a palavra difícil, possa ser contornado com maior subtileza. Este livro que vos apresento realmente vem-nos ajudar muito nisso. Este livro tem mudado milhares de vidas e através deste livro muitas pessoas incitaram na sua vida a decisão de dizer eu quero, a partir de agora, trazer desenvolvimento pessoal para a minha história. Meus amigos, meus amores aqui no canal, são 5 livros extraordinários. Podia estar aqui horas e horas a vos falar de livros fascinantes, mas decidi escolher estes. Se quiserem, depois mais adiante faço mais 5 e no final disse que ia deixar-vos uma mensagem. Pois bem, eu quero acrescentar um livro que realmente não está nestes 5, mas que é um privilégio poder dizer-vos que é um livro da Adeline Cunha que se chama Nada Mais, Nada Menos que Nascidos para Triunfar e histórias fazem sentido. Fiz várias formações com ele e que adoro. Amigos, porquê que eu deixei este para o final? É um extra para vocês. simples. Este livro realmente entrou na minha história, ou seja, eu li este livro num momento muito difícil há muitos anos atrás em que eu estava bem lá no fundo, para imaginar bem no fundo, então coloquem-me 500 metros abaixo desse fundo. Mesmo um momento bem difícil e que eu fui a uma reunião de trabalho e que uma pessoa, uma apaixonante pessoa me deu este livro e eu chorei muito, muito porque estava-me a sentir vítima, estava a sentir que eu não era capaz, que todo mundo era capaz e eu não era capaz. E essa pessoa olhou para mim, viu o melhor grito da minha vida e disse Muda e o teu mundo mudará. Saí da reunião cheíssima de pena de mim. Eu fui para casa porque recebi este livro e eu li o livro todo durante a noite toda. Chorei, chorei umas três horas e li o livro, devorei o livro, nasci de espera de triunfar. E a partir desse dia este livro foi transformador, este livro mudou a minha história, as coisas não acontecem do dia para a noite. Foi o início da decisão de abraçar o processo e de dizer eu vou abraçar um processo onde eu vou me capacitar dia a dia, onde eu vou ir além porque se os outros são capazes, eu também sou. A partir daqui iniciou a minha consciência de quanto o desenvolvimento pessoal era fundamental para a minha vida. Comecei a frequentar cursos, a ver vídeos na internet, palestras, livros e posso-vos garantir altos e baixos a vida sempre nos oferecerá. Está garantido. Ajudam-nos a viver os momentos altos com a simplicidade sendo nós o tempo inteiro e ajudam-nos a viver momentos mais constrangedores também com um olhar pela vida de esperança de atitude acima de tudo de ter a prioridade na ação. Tenho 53 anos já tive como já muitas pessoas sabem aqui momentos altos momentos mais altos do que vocês imaginam momentos mais baixos do que podem supor. Mas de uma coisa vos digo há muitos anos com a ajuda do desenvolvimento pessoal eu tomei um forte consciência que nós tendo fé muita fé respeito quem não possa não ter fé mas eu estou a falar do meu ponto de vista portanto quem achar por bem agarrar esta sugestão termos muita fé e trabalharmos muito termos muita atitude fé acreditar e agir é uma parelha que eu já uso há muitos anos acreditar e agir imagina está tudo a decorrer mal tudo na tua vida decorre mal mas isto corre mal e aquilo corre mal acredita e age acredita e age acredita e age acredita e age e continua a correr mal não faz mal acredita e age acredita e age continua a correr mal não importa estás a ver o movimento do comboio era isto que eu passava nas reuniões aos meus colegas imagina o teu comboio da vida acredita e age acredita e age acredita e age fé 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 trabalho 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 foco foco não tem como o comboio ficar na estação e é isto que eu tinha para ti eu gostaria que deixasses aqui um comentário positivo para ti eu a partir de hoje quero fazer vou fazer e não esqueças do melhor que pode acontecer naquele comboio que todos temos que é o nosso comboio da vida acreditar e agir se fizeres assim todos os dias e fores agregando conhecimento e na área desenvolvimento pessoal vai te ajudar muito não tem como tu não subires para outros patamares portanto acredita e age 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 sucesso traz aí com certeza uma grande e compensadora viagem ficamos hoje por aqui espero que tenham gostado do nosso conteúdo deixem-me se querem mais conteúdos destes estaremos simpatintos àquilo que vos pode trazer boa emoção e podermos ajudar a nossa família a mudar de um patamar A para um patamar B onde hajam dinâmicas de progresso e de crescimento sim ou sim só pode ser total absoluta boa emoção aquele beijo vemos sempre por aqui e já sabem crescemos ajudando a crescer beijos lindos e lindas vemos por aqui sempre